Tricolores de sangue e grenar, sejam bem-vindos a mais um Papo Raiz. Eu aqui, Aluísio Serra, com meus companheiros Deco Gonçalves e Beto Serra, para falar de uma tradição mantida. O Neense manteve a tradição de estrear na Libertadores sem perder uma partida. Ele nunca perdeu uma partida na estreia da Libertadores, tal qual o glorioso Alcas do Equador. Boa noite, Beto. Boa noite, Aluísio. Boa noite, Beto. Boa noite a quem estiver aí nos assistindo, a quem vai chegar. E um brinde à excelente, maravilhosa vitória de ontem, a ótima estreia do Marcelo, dentro das limitações da sua situação física. Porra, graças a Deus, o Victor Mendes fez aquele gol de ontem, que isso pode meio que abalitar ele. Foi tudo certo ontem. E até o gol que a gente tomou, que faz lembrar no Flaflor, foi bom tomar aquele gol no mesmo erro, para acordar para o Flaflor corrigir esse errozinho aí. Porque ontem eu tenho que reclamar, não gostei muito de ontem. Boa noite, Beto. Salvações tricolores, verde, branco e granar. Boa noite, Lolo. Boa noite, Deco. Boa noite, amigos e amigas ligados nesse sucesso de audiência que é o trio raiz e papo raiz. Vamos falar muito de fusão aí. Quero pedir para a galera se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir nossas redes sociais, ajudar a gente aí com o Pix, com qualquer valor que puder, para ajudar a gente a crescer aí, e ter sempre conteúdos de qualidade, porque o nosso conteúdo é uma bosta. Quando a gente começar a ganhar dinheiro, a gente vai fazer conteúdo de qualidade. Boa noite. Vence o Fluminense e vamos que vamos. Deveria ser o contrário, né, cara? Deveria a gente produzir conteúdo de qualidade para a gente poder ganhar dinheiro, acredito, né? Mas tudo bem. Está tranquilo. Bom, vamos passar o pós-jogo, né? Galera, falta um... Oi, fala. Pode passar uma informaçãozinha rápida para vocês? Claro, que é vontade. Fala aí. Parece que o Corinthians ganhou de 3x0 o jogo na estreia e o Atlético perdeu em casa para o Libertar. Caraca, esse é um puta zebra. Um a zero. O Corinthians eu já esperava, porque o Liverpool é bem fraco, é um dos times mais fracos da Libertadores. Eu queria, inclusive, ele no nosso grupo. Eu queria, inclusive, o Liverpool no nosso grupo. Mas, cara, essa do Atlético... É, eu também fiquei meio... Tem dia mesmo. E o Libertar. Segue o baileiro. Quem é o treinador do Atlético atualmente? É o Kudê, não é isso? É o Kudê. É o Kudê. Então, o Kudê está na reta. Sem trocar de ele. Essa foi nível quinta séria, mas tudo bem. Deixa eu colocar os comentários, então, antes da gente começar. Tudo, Daniel. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Daniel. Saudações, tricolores, querido. É. Que jogador ontem merecia ter mais gols. Também acho. Na verdade, não só merecia, né? Deixa eu falar sobre isso. Fomos tungados. Essa é a verdade. Muito. A nossa patrocinadora aí, marcando presença. Boa noite, meninos. Boa noite, Denise. Você sabe que a gente convence a participar. Nem que seja botando um emoji no lugar da sua cara, já que você tem vergonha, né? O Daniel Sousa Galo jogou muito mal. Muito difícil passar com esse jogo. É, rapaz. Era um dos jogos que o Galo não podia perder, né? O grupo do Galo nem está tão difícil assim. Porém, quem disputa com ele é exatamente esse jogo libertar, cara. Ou seja, era complicado. Era complicado para eles. Bom, vamos começar falando então sobre o nosso jogo da Libertadores, né? O Fluminense começou bem. Acho que o Fluminense jogou bem quase o tempo todo, tá? Deu um ou outro mole, tá? No primeiro tempo, na falha que originou o gol deles, em mais um lance, né? E no final do jogo, tomamos um susto desnecessário. Mas o Fluminense jogou para fazer bem mais gols, né? Nós tivemos o problema da América do Sul de olhos vendados quando tem pênalti a nosso favor, né? Parece que é um problema crítico desde 2008, né? E continua. O Fluminense tem que entrar com a representação, com alguma porra. Cara, acho que eu não lembro de três pênaltis no mesmo jogador, no mesmo jogo. Não consigo lembrar de uma parada tão bizarra assim, sabe? Mas mesmo assim, vencemos porque nosso time é melhor. Deco, queria que você falasse um pouco mais sobre esse jogo. Teve muita coisa boa para falar do jogo, né? Tirando, assim, a insistência do Diniz ter as vezes de botar certo os jogadores, cara, assim, quando fica na cara, que é a limitação dessas opções dele, pode acarretar, assim, um jogo perigoso. Tipo um gol de ontem, totalmente, sabe? O time estava bem, atacando horrores. Uma bola que o Firmel perde, e vai querer pedir falta, assim, eu acho que nem como a Vale F foi falta ou não, só apareceu de longe a jogada. Mas, cara, assim, uma jogada totalmente evitável, totalmente evitável. Então, o Victor Mendes, assim, não falei que ele ia, até porque ele ia tocar a bola antes, não ia querer sair carregando a bola. Mas tirando isso, tirando isso, ontem, cara, assim, eu achei todo mundo bem. Cara, para mim, o Gansson fez uma partidaça ontem, mostrei muita atração no Gansson ontem, cara, pô, o time, acho um pouquinho meio espaçado, mas depois eu vi que melhorou um pouco, aquela intensidade, o Ares descansado é outro jogador, e quando o Ares é outro jogador, cara, não sei o que falar. Cara, o Ares é feito de aço, cara, de titânio, porque, pô, o Ares saiu do jogo do Foflu, ele estava com o selo linchado, ele estava com o selo linchado, ele era dúvida, ele era dúvida até com o jogo do domingo, e o cara me volta e joga pra caralho, porra, ele é bizarro demais, cara. Eu estava com ele e se expulso, cara, eu estava com ele e se expulso, porque a armidade está... Eu tenho a cabeça em dois jogos ali, em dois jogos ali. A história do Marcelo, cara, particularmente gostei muito do Alexandre no meio, assim, é... O maluco, ele marca, ele marca bem, porra, o cara é um moleque de gibra, cara. Porra, o maluque de gibra, tem noção disso? Um espaço pequeno, ele consegue gibrar o cara. Porra, cara, gostei muito do Alexandre. O André já virou, né, todo jogo que joga bem mesmo? Mas deu um mole. O que me incomoda dele é carregar demais a bola. Carregar demais a bola, só que é só tocar rápido, até porque quando você toca rápido, você inicia o ataque mais rápido, né? Eu acho que existem momentos do jogo que você pode carregar a bola, entendeu? Em áreas do campo, você pode até carregar a bola e tentar uma jogada individual, mas não é na frente da grande área. É o que eu acho. Só para alongar, já alonguei muito, o Keno, cara, não vou ficar aqui, como muitos torcedores estão falando com o Keno, cara, não é que o Keno está mal, o esquema não é para o Keno, cara. Ou o Keno chega para o Diniz, ou o Keno chega para o Diniz e diz, cara, assim, eu tenho que tomar a forma de jogar que não seja dessa forma, assim, eu fico isolado. O time já é agrupado. Pô, e o Keno não se aproxima do time, ele fica isolado lá, cara. Ou ele se aproxima, cara, ou sai. Aí o saiu é o Diniz, né, tem que tirar. Mas, cara, assim, o Keno, ele é uma opção muito boa, se jogar nele. Se jogar nele, é uma opção muito boa. Porque ele segura o ataque, o ataque no lateral dos caras, é um cara que tem velocidade, apesar da idade. Mas, cara, assim, gostei muito de ontem, não tenho muito o que falar, a arbitragem foi um pouco negativaço, se rodando, o cara tem mais nome do que ele. Incoerência. Porra, totalmente coerente, não pode dizer que foi mal intencionado, totalmente coerente, coerente demais. Porra, pênalti, eu vi dois pênaltis, tá? Eu vi dois pênaltis. Um piso no calcanhar. O que eu me lembro, foi dois pênaltis no cano, pisando no calcanhar dele, pisando no calcanhar dele, e segurando a cabeça no cano. Mas, quando é tão forrinho, que é jeito. Foi? Primeiro tempo, cara, ele tomou um tranco, que ele tava, tipo assim, ele tava dominando a bola, tranquilo, o cara veio, que nem um caminhão. Tanto é que foi uma hora que o Fluminense parou o jogo, ficou ali, fazendo pressão, pedindo pra ver, não vai, e o cara não foi. Saco, então foram três pênaltis, um primeiro tempo, dois no segundo. E eu gostei de reclamar e dar arbitragem após a vitória, porque eu não posso reclamar que não derrota não. É na vitória que vão te ouvir. Boa noite, desculpa que eu falei muito. Tá tranquilo. Beto, a gente tava falando aqui sobre o Alexandre, sobre o Keno. O Keno, eu imagino o seguinte, cara, o problema pra mim do Keno é que a gente não joga no contra-ataque. O Fluminense não joga no contra-ataque. E o Keno seria um cara junto com o Lele pra puxar contra-ataque. Entendeu? Se a gente estivesse jogando num esquema que providenciasse isso, do Ares e do Ganso municiarem jogadores pra contra-atacar, eles dois seriam pra mim os jogadores. Mas só tava adicionando algo ao que o Deco falou. Mas como é que você viu o Fluminense no geral com o esporte em cristal? Você recuperou rápido da derrota de domingo? Acho que isso é importante. É, eu vou falar o que eu penso sobre o Keno já já. Cara, eu acho que a gente foi... A gente jogou o nosso futebol como jogou no sábado. Só que no sábado a gente cometeu erros defensivos que resultaram em dois gols contra, né? Então, nós jogamos o nosso futebol. Tá dando retorno aqui. Eu gostei que a nossa live tem um computador. Ah, tá. Eu gostei de vocês e eu fico aqui também, entendeu? Mas aí você me atrapalha, né? Não sei se você sabe, mas você me atrapalha e atrasa a live. Mas obrigado aí, tá? Cara, a gente foi muito bem, né? O Fluminense estava... Eu percebi que com quase dez minutos a gente já estava com quase quinze finalizações. A gente foi muito muito agudo, muito ativo. Só que estava faltando capricho e estava sobrando preciosismo na hora de finalizar. O Ganso perdeu um gol que eu acho que se ele fizesse feijão com arroz ele faria o gol. Estava zero a zero. E aí, quando a gente toma o gol com a falha do Felipe Mel que não tem motivo para ele falar, não tem argumento ele usar que foi falta. Foi falta. Ele falhou. Perdeu o tempo da bola, falhou. E a gente tomou a porra do gol porque o Samuel Xavier não sabe marcar. Foi igual o gol do Flaflú. Não sabe marcar. Mais uma vez o Samuel Xavier ao invés de estar acompanhando o jogador lá deles não sei se era ponto ou não sei se era lateral também não me interessa saber estava marcando no meio. E aí chegou atrasado ele deu o carrinho para tentar desviar o chute sei lá, travar o chute. Tirou o pé na hora do chute enfim, para não fazer pênaltis talvez. Enfim, uma aberração. A bola perdida pelo Felipe Mel e a marcação escrota do Samuel Xavier. Mas não vou reclamar só reclamar esses dois só já acabou o Beto Pistola. É que tem muita coisa para falar eu quero falar rápido para não atrasar. E aí, depois que a gente tomou o gol a gente tomou o gol 17 minutos ficou até o gol de empate aos 34 mas que ele chove no molho sem ser muito agudo sem ser muito incisivo foi o momento do jogo que a gente mais teve eu não vou falar nem altos e baixos eu vou falar falta de criatividade. Depois, quando sai o nosso gol aquela cabeçada linda do Nino que merecia entrar só não merecia mais porque o gol foi do Cano. Aquela cabeçada linda do Nino quase de costa Thiago Silva ao caralho e o Cano pega o rebu defesa linda também do goleiro o Cano pega o rebu o Cano é escroto o Cano a gente acha que ele vai chutar de esquerda porque está virado com o corpo vai chutar com a esquerda chuta com a direita faz o gol ele é do caralho e aí a gente se achou de novo. Depois sai o segundo sai o terceiro com tranquilidade o Fluminense jogou com tranquilidade eu falei isso ontem que eu não vou fazer merchandising do Suburbano Tricolor se inscrevam no meu canal Suburbano Tricolor que o Fluminense sumiu perdi o raciocínio aqui o que eu estava falando que que a gente foi muito muito efetivo e eu esqueci de verdade me deu branco deixa eu falar das outras coisas que eu anotei só não anotar me deu branco eu não esqueci eu estava falando nem eu nunca estava falando cara isso não é preocupação com o tempo então eu tenho que falar rápido senão eu vou enfim e a gente faz o segundo faz o terceiro com tranquilidade ah lembrei que nesse grupo a gente tem quase todo grupo a gente tem um time que é o ganhável dentro e fora de casa que a gente olha para o time e fala assim esse aqui é que eu posso ganhar dentro e fora que eu tenho que ganhar dentro e que eu posso ganhar fora no caso do nosso grupo é o Esporte em Cristal porque é fraco tecnicamente e não tem aquela porra daquela altitude escrota para atrapalhar os destongas a gente deve golear aqui ou pelo menos a gente imagina isso com todo respeito humildade pura mas porra é um time fraco mas lá em cima é foda e o que eles fizeram contra o River então sabe que a gente vai ter dificuldades fora de casa e o River é o River aqui ou lá o River é o River assim como o Fluminense é o Fluminense então a gente ganhou do time e ganhava o fora de casa agora falta ganhar dentro também pênaltis cara dos três o terceiro foi muito claro muito claro mas eu também só percebi depois do replay tá o primeiro eu não consegui entender porque os replays que passaram passaram de longe eu queria vir mais perto para poder entender mas acho que foi mas não vou cravar acho que pode ter sido não tenho opinião formada sobre esse pênalti e a minha opinião sobre o segundo o telecalçado ali não achei não achei pênalti acho que o jogador do Esporte Cristal está olhando para cima o tempo todo para a bola acho que foi mais um acidente do que uma falta mas acidente também é falta você vai me desculpar acidente também posso estar enganado posso estar enganado mas é isso que eu vi mais ou menos mas o terceiro foi muito claro sacanagem agora a arbitragem e todo mundo está falando mal eu achei boa tirando esses lances polêmicos não se inscreva no Suburbano Arbitragem cara mas vem cá é para dar a minha opinião ou fala o que vocês querem só para saber só para ir nós vamos no Suburbano vou até sair de novo eu estou dando a minha opinião cara caralho acho que o árbitro ele ele sabe ele tem malandragem de controlar o jogo ele sabe falar com o jogador ele ele acalma o jogador achei a arbitragem do senhor Roldan não sei o que Roldan apesar ele acalma o jogador ele manteve o jogador do Esporte Cristal o jogador do Esporte Cristal foi expulso e porra só faltou dar parabéns para o juiz só faltou a parabéns totalmente incoerente com nossos jogadores só dar uma cartão para a gente acho que ele acho que ele manteve o mesmo critério para as duas equipes e daria uma nota 7 para ele foda-se o que vocês acham sobre a minha opinião é a minha opinião quantidade de finalização já falei que a gente tinha com 10 minutos tinha quase 15 finalizações a gente terminou o jogo com 25 finalizações é muita coisa mas jogou muita bola e não seria não sei se foi meu irmão ou foi o Déo que falou não seria nada demais se a gente saísse do jogo com uma goleada pornográfica de Lima Alexander cara a gente estava pedindo já para ele botar o Alexander no meio achei que ele jogou com muita personalidade como jogava na lateral e soube que ele pediu para o Diniz para jogar como volante acho que tem tudo para fazer uma puta temporada embora o Martinelli esteja bem mas acho que o Alexander pode tomar essa vaga do Martinelli quem tem a ganhar com isso é o Fluminense gostei do Alexander gostei do Marcelo aquele passe porra sacanagem tem que falar aquele passe tevela dele você vê que a presença dele gera respeito dos adversários preocupação e respeito enfim é muito importante ter o Marcelo no time e eu queria muito que ele fosse escalado no Flaflú no domingo eu espero que seja Ganso ainda acho que está devendo uma atuação como 2022 tudo bem que 2022 acho que ele foi fora da curva por isso que todo mundo acha que o Ganso está mal eu não acho que o Ganso está mal acho que ele perdeu um gol que poderia ter feito ouvi gente criticando ele que dá muito passe de calcanhar e coisa e tal cara isso daí é recurso dele sempre fez isso ano passado inclusive ele fazia muito isso não acho que ele quer enfeitar o pavão nada contra o presidente do Fluminense mas não acho que ele quer enfeitar o pavão acho que é recurso dele mas acho que ele está participando pouco mas não é uma crítica é só uma ideia é Keno o Keno eu acho que não é que ele esteja mal é que ele não está tendo muita utilidade concordo que pode ser por causa do esquema acho que um jogador no time como o Felipe Melo por exemplo não quero o Felipe Melo no time mas como ele que lança a bola em profundidade em bolas longas acho que a gente pode aproveitar mais o Keno agora quem vai dar essas bolas eu não sei talvez o Marcelo mas aí não inverteria porque ele joga na esquerda André concordo com o Deco está acabando já concordo com o Deco que o André às vezes prende muita bola desnecessariamente ele é um puta jogador joga muita bola mas às vezes ele enfeita também o pavão demais depois eu quero falar sobre um jornalista que falou uma besteira do Fluminense mas não agora eu acho que é só isso por enquanto é só isso obrigado abraço obrigado pela sua participação Renato é coitando aqui agora é não tinha como né cara foi fora é eu queria falar sobre o João Marro esse filho da puta da próxima vez da próxima vez eu faço um pós-jogo porque eu vou eu vou falar sobre o João Marro que o filho da puta esse cara ele saiu ficou puto desculpa 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 meninjoso né cara porra não tem que punir não otário porra eu vou tossir aqui velho não cede não cede não cede não cede eu perdi até a voz cara caralho bora desculpa deixa eu recuperar fôlego que desculpa gente sério foi muito natural a parada esse merda desse filho Marroldan aí que o Beto elogiou esse cara deu cinco cartões amarelos pro Luminense e dois pro Esporte Cristão ah expulsou o cara ele teve que inovar pra expulsar o cara ele tava pertinho da porra do lance cara pois é ignorou três pênaltis a nosso favor é um absurdo cara é um absurdo dizer que a arbitragem dele foi boa pra me desculpar chegou a ver o lance que o Mauro chegou rasgando perto da área dos caras aí ele deu vantagem mas dá o lance pra ele dar amarelo só que ele não deu amarelo mas o cara chegou rasgando na jogada sabe aí o Nino tomou um alto tomou amarelo o outro reclamou e tomou amarelo porra porra é que critério caralho deixa eu botar os comentários aqui será que o Beto vai voltar bota bota acabou triste agora é do deixa eu botar 25 comentários eu tava esperando 25 comentários o Beto hashtag volta chegando dá uma de vilela porra vamos lá eu vou participar sim em cima hoje porra até que enfim caraca amarelo o Fluminense jogou bem demais a falha do gol em cima do Felipe Melo na minha opinião foi falta em cima dele mas pra mim Felipe Melo não dá mais não dá mais na zaga Victor Melo merece a vaga entrou ontem fez o gol jogou demais cara pra mim não foi falta não pra mim ele perdeu a bola também acho chegou um pouco mais forte e ele não conseguiu manter a posse foi isso foi um jogaço foi um jogaço também acho foi franco né Thiago Nunes tentou Thiago Nunes tentou jogar de gol pra igual com o Fluminense se fodeu e trabalharam não eles trabalharam juntos né ou seja eles trabalharam juntos o Diniz porra só que estava dificuldade de sair do esquema mas Ares é o melhor jogador do Fluminense no momento eu concordo cara ele é o mais completo digamos assim na minha opinião hoje no Brasil é difícil ele está ele nas cadeiras se o Felipe Mel e o Keno forem escalados no domingo não assistiam ah para de passar para 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 de passar o Deco não viu o Keno fazer nada disso acho que não assistiu o mesmo jogo que você falei que o Keno o Keno ele tem esse problema da questão da escalação dele eu falei que jogou bem não eu falei que ele ficava isolado e ele não fazia pra sair o Keno não tem muitas opções pra jogar verdade é essa porque no início do jogo o Diniz chegou a colocar o Keno do mesmo lado do Arias eles dois juntos aquela coisa de tentar compor todo mundo do mesmo lado só que não deu certo então ele abandonou isso rápido e aí o Keno ficou esquecido nas primeiras jogadas do Fluminense o Keno estava envolvido só que depois pagou né eu vou aproveitar pra fazer uma refeição aqui ao Samuel Xavier que falhou que falhou ontem mas eu acho que a de ontem é um pouco mais desculpável porque foi pego de calça curta né com a perda de bola do Felipe Melo então a recomposição defensiva num cenário desse normalmente é mais complicada e no flu a flu foi a questão da cobertura do Arias que não funcionou porque o Arias estava morto né então eu acredito que o problema maior ali foi o Samuel Xavier se acostumou a jogar de uma maneira tipo com o Diniz né tendo a cobertura e ele obviamente indo mais pro meio pra sair enfim é da maneira que o Diniz posicionou defensivamente o time então quando uma peça falha é que nem dominou a cara do Tashkine né então eu não sei se ele foi mal no flu a flu óbvio que foi foi expulso mas ontem por exemplo eu não sei se foi culpa dele sabe não a bola de cobertura a bola de cobertura ontem eu não acho que ele foi culpado por esse gol não enfim pode ver só pegar essa parte que a Diniz falou mas eu não falei que o Keno jogou bem só falei que o Keno ele ficou muito isolado é isso por conta do esquema do Diniz que não favorece o Keno mas também o Keno tem sua parte de culpa se ele não participar do jogo também porque ele tem ele pode participar do jogo ele pode chegar se aproximar mais não tem necessidade de ele ficar lá isolado parado ele pode muito bem se aproximar sim pra mim é o esquema e é o próprio Keno que não se ajuda e questão de visão de assistir assim cada um tem uma visão de jogo tanto que o Villera quando viu o jogo do Fla-Flu ele falou que não viu o Aras o Aras não o Braz jogando tão mal porra mas quem tava de casa viu que o Braz foi desastroso mas assim cada um tem uma visão de forma de chegar vídeo Beto elogiando o Rodan aparece aí bota tua cara aí acho que você é boa hashtag volta Beto volta Beto Humberto Betinho boa noite galera virtualmente ganhou a Vale tem que dar um jeito de escalar o Lelê entre os 11 eu acho muito difícil escalar o Lelê entre os 11 eu vou dizer o porquê eu vou te dizer o porquê o problema do Keno hoje é o mesmo que o Lelê teria eu não acredito que o Keno tenha o mesmo perfil do Aras pra se movimentar e também não acho que o Lelê tem eles dois são pra uma situação muito específica que eu acho que ainda vai ser útil no Fluminense a gente tá ganhando um jogo no mata-mata um jogo muito difícil e eles são os caras que puxam o contra-ataque e mantém a marcação dos caras ocupados mas isso não acontece muito no Fluminense porque a nossa construção de jogo é no toque é no toque de bola a gente raramente tem bola esticada a gente raramente estica uma bola então por isso que a gente participaria um pouco do jogo se a gente tiver numa situação que a gente tá no mata-mata com vantagem no placar precisando dar uma segurada no jogo segurar o adversário por exemplo e sair no contra-ataque esses são os caras pra botar no time mas hoje eu acho que eles ocupam o Keno ocupa espaço que não deveria ocupar é isso que eu acho seria mais útil se o Aras e o Keno ficasse se invertendo o tempo todo sim só que o Aras consegue fazer isso o Keno parece que não é o que eu percebo pois é mas vindo o Keno os esquemas que vinha jogando mas cara só pra dar um elogio aqui rápido eu tô gostando muito do Piranha 5 de mim eu tô gostando dele não quer dizer que seria titular mas a opção dele tá sendo muito boa é ter uma boa opção é boa é bom Daniel Souza na minha opinião também o Aras é o jogo do mais importante do Fluminense joga demais tem muita força muita habilidade dá muita assistência e outra ele entrou bem ontem e já vai começar a pedir espaço no time principal acho que a gente tem que ver entrou bem é verdade concordo com você sofreu aquela falta da expulsão se ele tivesse se ele tivesse 10 minutos a mais em campo a impressão que eu tive é que ele meteria o gol dele né o que? o Aras? o Lele Lele ah tá se ele jogasse um pouco mais eu acho que ele conseguiria meter o gol Humberto o Marcelinho cachorro como uma lua não pode barrar o Alexandre joga muito eu nunca defendi isso tá gente que barrasse o Alexandre não não acho que ninguém né Dexon vai a merda inclusive 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 quando eu falava que o Kelo tava sobrando o que eu achava que deveria acontecer era o Marcelo entrando na esquerda o Alexandre ocuparia essa vaga a gente teria 3 volantes de qualidade e mais o Ganso sabe era isso que eu queria que o Fluminense fizesse os 3 volantes só que o Martinelli machucou infelizmente o Ares e o Cano e aí o Marcelo poderia revezar com o Alexandre no meio da partida cara sem troca nenhuma eles só podiam trocar de posição porra seria muito bom isso muito bom sabe mas infelizmente o Martinelli lesionou cara olhando o Quintela sempre falo cara assim eu sempre assisti o Quintela falando que na base assim eu ouvindo da parte dele né que o Alexandre na base ele era um André melhorado que assim e começo a achar que realmente é um André melhorado não porque o André já o André já é a realidade né mas o Alexandre além de ser um bom marcador nunca é dibradou cara nunca dibra nunca é ele vai pra cima a personalidade cara ele tava na cara com o Alexandre e uma hora ele ia cair pro meio pena que foi dessa forma o Martinelli se machucando né pena que foi dessa forma mas eu acho que ele tava muito na cara que de mim ele deixava soltar aos pouquinhos que o Marcelo ia pro lateral e o Alexandre ia cair pro meio tava na cara cara tava na cara não é o que eu acho também e cara você falou do André André melhorado e se a gente analisar a entrada do André no profissional e a entrada do Alexandre no profissional o Alexandre se adaptou mais rápido que o André cara é já reforço ele pra não fazer um corte aí que eu falei que o Alexandre é melhor que o André não falei não falei que na base diziam cara o André hoje é o melhor não tô dizendo que ele é melhor que o André mas ele se adaptou mais rápido ao profissional que o André ou seja ele tem espaço pra evoluir muito ainda isso me deixa animado deixa animado esse é um ele é mais um daqueles que a gente não pode vender prematuramente eu sinto foto do André é do André o Jornal do Fomento da base eu trabalhava no André jogava muita bola vamos lá Denise você é terrível eu sou terrível eu sou terrível ele foi embora não ele tá aqui só que sei lá porque não quer aparecer tá de cudoce Samuel Xavier é jogador oi? não se poupa de ver ele não eu gosto de vê-lo ele é bonito ele é famoso é verdade a Denise Samuel Xavier nem é jogador o que é isso? Denise é a hater né cara imagina a live com ela Samuel Xavier não deveria jogar no Fluminense eu reclamo sim tem que reclamar mesmo torcedor reclama do que quiser a relação de Samuel Xavier eu acho injusto criticar ele o cara falhou sim de dois jogos mas já jogou bem muito tempo já então precisamos levar isso em consideração é o que eu falei o Samuel Xavier pra mim ele depende do esquema entendeu se o esquema de marcação falha ele fica vendido né é o que eu acho Daniel é injusto e a gente tem que alterar o Samuel Xavier coitado qual é o alterar direito que você gosta Denise fala pra mim Kian e Felipe Melo também bando de perebas o Roldan não dá pênaltis abordagem perfeita arbitragem perfeita o Julião vai embora o Julião vai embora o Julião é pra dar minha opinião ou falar o que vocês querem é isso aí acho machinete seguro não ruim Roberto você que manda você que manda aqui fala besteira com natureza é isso aí ah cara respeito a sua opinião é pra dar de novo gostei do ganso ontem Kian não está mal está péssimo KKKKK KKKKK fora Kian fora Kian Beto ficou puto normal normal pessoalmente é pior ainda vai ser famoso não Beto que ele pisa estava falando que o meu pai na hora do jogo mais pra frente ele vai ser mais jogador do que o André é possível cara mas hoje não tem como depois que o André depois que ele foi chamado pra seleção você está se achando estrela cara mas eu acho que ele deu uma diminuída assim eu acho que ele estava meio que se achando sim mas eu acho que ele pisou no chão botou o pé no chão acredito eu é de fluência aí o Beto Betinho não deixando não deixando barato o Beto o o o flu vamos pro próximo pauta vamos 32 minutos já com uma pauta puta que pano também é pra quem mandou convidar o Renan vamos lá comparativamente vou deixar o Beto falar primeiro comparativamente é se a gente comparar o Fla-Flu com o jogo de ontem o que que faltou o Fluminense no clássico que não faltou ontem tomar gol tomar dois gols e não fazer não vale tá é uma análise menos óbvia próxima pauta primeiro eu vou perguntar mais uma vez é pra dar a minha opinião ou o que vocês querem ouvir porque não adianta você perguntar o que eu acho e eu falar você não concorda e fica meio remedando né porque é foda outra coisa vocês tem que ser vocês tem que reconhecer a minha importância pra esse grupo tá vocês estão me tratando muito mal é cara eu quero falar um pouquinho sobre o Samuel Xavier que a Denise tá falando cara quem me acompanha são poucos vocês por exemplo nem like dão mas tudo bem já que eu que eu elogiei o Samuel Xavier ao campeonato carioca inteiro como com justiça porque ele merece ser elogiado o campeonato carioca inteiro é mas tem falhado pô tem falhado não adianta você me dizer que pegou desprevenido caso ele tivesse na posição dele eu não pegaria desprevenido ele tava no meio quase no meio da área só que do lado de fora da área no meio de campo ali na intermediária é pra ele ficar lá marcando lá ele tava no meio então cara até se pegar desprevenido ele estava fora de posição e falhou como falhou no Fla-Flu mas elogiei o campeonato carioca inteiro porque ele fez um ótimo campeonato é o que faltou o Fluminense no Fla-Flu foi um time da qualidade do Flamengo é que não faltou ontem o esporte está muito mais perto do Flamengo tanto que a gente deu bobeira saiu o primeiro gol deles e a gente deu mais bobeira que saiu bola na trave poderia ter saído outro gol deles eu acho que só isso agora se a gente tivesse a efetividade que a gente teve ontem no Fla-Flu o resultado seria diferente mas se minha mãe tivesse o bigode eu tinha dois pais quer dizer eu tinha um porque meu pai morreu então faltou só um adversário mais qualificado eu acho que o que o Fluminense tem que fazer jogar como joga normalmente o Fluminense não jogou mal no Fla-Flu o Fluminense não jogou mal ontem a última parte que o Fluminense jogou muito mal acho que foi com volta redonda na Taça Guanabara o Fluminense precisa fazer o que vem fazendo caprichar mais e não dar tantos molhos na defesa é isso que eu acho o Fluminense jogou muito mal na minha opinião na semifinal da Taça Guanabara a primeira partida acho que ali o Fluminense foi muito abaixo do que ele deveria ser Deco você acha que não faltou intensidade eu acho que era a palavra que eu estava buscando na verdade você acha que se a gente tivesse entrado com a intensidade que a gente entrou ontem e jogamos também com essa intensidade no Fla-Flu talvez o resultado não fosse diferente cara quando você pega a entrevista do Nino no Pote Fla-Flu realmente bate com aquilo que a maioria dos triculores acha que o Fluminense como joga com favoritismo o Fluminense acha que vai ganhar fácil é quando a gente toma primeiro o jogo do Volta Redonda achou que o jogo se venha mole meio que salto alto perdeu o jogo entrou levando a sério a torta do Volta Redonda não estou querendo dizer que vai superar o Fluminense no domingo a gente quer que isso aconteça claro estou dizendo isso mas assim o Paulo pedindo um favor a gente ficou confortável durante o jogo filho clássico tu pode ficar nunca confortável durante o jogo tu tem que tentar ganhar o jogo do início até o fim tu pode relaxar um minuto até porque o adversário apesar dos pesados da rebagunça tem jogadores competentes bons jogadores porra a gente odeia o Gabigol mas é um cara Pedro Gosto que está fazendo o banco o Pedro que é um mau caráter porra filho da puta aquela porra se deixar fazer gol vai fazer gol foi falado a semana toda para o forte do Flamengo hoje é o Ailton Lucas então filho não pode deixar aquele corredor totalmente aberto para ele você vai ficar confortável durante o jogo e chegando esse adversário porra assim realmente como entra com essa porra de favoritismo acho que vai ganhar ele realmente relaxa durante o jogo hoje entra relaxado e aí quem te perde o momento que entra com atenção o jogo é outro cara o jogo é outro e isso pega no ano passado eu conheci três derrotas misões por aquele jogo atras coeniense que foi um dos piores jogos que eu já vi que eu acho que é puto na minha vida foi um dos jogos que mais me irritou amarra cara tem jogadores ali que quer que uma amarra durante o jogo que atrapalha filho que atrapalha mesmo eu acho assim cara eu acho friamente mesmo o diferencial para derrota foi achar que ia ganhar o gol a qualquer momento que o Fábio no primeiro tempo estava bagunçado e pegando a bola de bodeja para a gente a gente achou que ia fazer o gol a qualquer momento não aconteceu abriu o brecha e os caras fizeram o gol aí bagunçou a porta com a expulsão isso é minha visão só quero deixar claro só quero deixar claro aqui que a opinião do Deco sobre o atleta Pedro Henrique de Oliveira esse xingamento que ele proferiu ao atleta não reflete a opinião do trio raiz a gente não acha certo proferir ofensas à pessoa do jogador enfim é só pra deixar a estrada aí que a gente não concorda é aquilo mesmo Pedro Rodrigo de Neto pode me buscar aqui manda me chamar aqui no portão Pedro Rodrigo de Neto meu Deus do céu quero ser só demais olha só verme escroto e ingrato é isso que esse merda é traíra traíra esse é o tema é gatidão é o pior desgraçado tava no Fluminense e forçou barra pra ir pro Flamengo vai tomar no cu foda-se o que mais me irritou é processar processar usando a linha trabalhista acidente de trabalho qual jogador faz isso o problema não é ir pro Flamengo o menor dos problemas é ir pro Flamengo o Ayrton Lucas tá lá jogando bem a galera gosta dele cara que seja feliz que seja bem feliz problema zero com o Ayrton Lucas problema zero o problema é a covardia que ele fez com o Fluminense de processar o clube cuidou dele teve casto pra caralho com ele ele foi mandado embora da base do Flamengo não queriam ele ensinou ele a jogar bola o problema não é ele pro Flamengo o Conca foi pro Flamengo é ídolo meu ídolo o problema é ele fazer ser mau caráter ao ponto de processar o clube por acidente de trabalho é um desgraçado é isso que esse merda é esse filho da puta pronto falei Conca é meu ídolo também tá deixando claro ele foi pro Flamengo e só mamou o dinheiro dos caras na verdade eu nunca fui ídolo meu né eu gostei muito no Conca mas ídolo mesmo assim queria pontuar esse ídolo pra mim é o Fred Castilho e o Ed eu não tô falando que ele é o meu ídolo ele é o meu ídolo junto com outros é mas sei lá eu gostei muito no Conca gostava pra caralho mas assim mas chega no meu ídolo queria pontuar algumas coisas pra ver se vocês iam ter um pé de novo já tô já tô já tô dizia eu que é aritmética tipo isso né a gente já sabe é galera é galera pô cara essa parada que vocês falaram eu acho que tem as duas coisas em volta até ter um expulso teve expulso tá bom a gente não não tinha mais realisticamente como virar o jogo tentar ganhar e tal a gente podia diminuir a gente quase conseguiu se o Guga não chutasse que nem eu né porque ele chutou que nem eu eu não sei jogar futebol ele chutou que nem eu chutaria aquela bola né pra ele afeição é o Guga no final do jogo achou que ele é aquele chute mais fácil do que do Aras cara não mas estou muito mal caralho ele recebeu de frente pra Aras chutou lá na puta que pariu estou na lorra não podia ter cabeçado um pouco demais foi de frente não tinha não tinha reveja o lance não tinha ninguém marcando ele cara pra mim o gol que o Aras perdeu pra mim foi ali ali é pra ter feito aquele gol não sei claro que perdeu eu vou falar disso agora eu estava pontuando que a gente não diminuiu a gente teve uma chance só basicamente e não conseguimos converter né e o Fluminense além de perder mas o Fluminense também perdeu gols contra o esporte cristal né então acho que o que faltou realmente foi a intensidade com a qual a gente jogou o esporte cristal ah o Flamengo é um adversário melhor é mas a defesa dele a linha de defesa do Flamengo é uma zona uma zona o Alcans meteu três gols no Flamengo ah mas a altitude porra o Alcans nunca tinha jogado Libertadores cara entendeu cara o que eu falei a defesa deles é uma zona é uma zona falam que o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro foi titular escudeiro entendeu então o que eu acredito é faltou capricho faltou mas faltou também acreditar mais cara partir pra cima dos caras sabe fazer jogadas pra realmente envolver a defesa deles faltou isso a gente fez jogadas de ultrapassagem de perda de bola a gente né de tramas rápidas por trás da defesa mas faltou envolver eles eu acho que dava pra envolver eles sabe dava pra gente acreditar um pouco mais no nosso potencial ofensivo eu acho que foi isso que faltou no meu entender né claro que depois né o arbitragem decidiu o jogo mas enquanto dava pra gente decidir a gente não matou e agora ficou difícil mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso vamos lá é Filipe Poró Tenise Beto dá a sua opinião querido a gente tá dando a gente aqui eu não tenho lugar de fala eu não tenho eu não tenho voz aqui eu falo qualquer coisa você tem que concordar com todo mundo porque se eu falar algo que eles discordam eu não tenho mais voz você viu o que aconteceu ele me mutou me tirou da sala me tirou da live é assim que acontece é por isso que eu roubo pra fazer carreira do solo eu te botei eu te botei porque você tava interrompendo a minha fala eu deixei você falar 17 minutos e aí eu queria falar vocês interromperam as minhas falas também quando eu falei com o arbitragem eu porque você defendeu eu não deixou falar eu não deixou você defendeu você defendeu rodando você não trabalha é outra porra é amiguinho do Baldato bobear é amiguinho do Baldato é Daniel Souza creio que o Fluxo tem muitas chances de virar domingo o Flamengo jogou mal jogou mal ontem de novo mas precisamos parar de errar gols o Fluminense vai precisar caprichar nas finalizações vai ter que ser etal porque a gente tem 90 minutos pra fazer 3 gols cara então não pode prescindir dos gols das chances que a gente tiver isso aí é muito verdade Denise não gostei do Fluminense não falou a fluffa pois é foi o que eu falei mas pra mim o errado foi o Diniz teve questões erradas do Diniz também já cheguei a comentar nos grupos teve questões táticas que ele não viu a jogadinha da manjada do Pedro Raspan de cabeça para Nerton Lucas ele não ajustou a marcação botou o Piranha em vez do Lima se ele botasse o Lima você não precisaria do Samuel Xavier sozinho basicamente na cobertura porque o Alex não estava dando conta então o Diniz errou em várias coisas no momento que ele tinha que tirar o Danilo de Brás que não estava jogando porra nenhuma para botar o Vitor Mendes ele não aí ele bota o Lima e bota o André Pazaga ou seja um Ferlé com Cres sabe o que é? enfim ele cometeu hoje também mulhar o prato boa noite amigo direto da minha live para de vocês boa opa abraço por força agora de tradição tamo junto misericórdia ele xingou xingou cara ele xingou Pedro também Beto Pedro também não sei o que pequeno argentino meu ídolo também isso aí Léo Pratab trajando tendenciosa horrível do Vilmar o árbitro tá falando Beto o árbitro tá falando não marcou o pênalti do Cano quase arrancando a camisa do Cano e o do lance que ele tá falando eu também falei foi um pênalti claríssimo absurdo foi um sério mesmo foi um sério mesmo foi boa entendeu com esses erros não dá pra dizer sério mesmo é como que eu preferi amargar o banco de reserva do Flamengo que voltar pro Fluminense cara não o Fluminense negativo eu conheço o Fluminense não procurou o Fluminense não procurou não não o Conca se ofereceu pra voltar o Fluminense não quis o Rojo também se ofereceu o Rojo se ofereceu eu lembro eu lembro mas assim infelizmente o Fluminense se provou correto naquele momento porque é só você ver a passagem do Conca pelo Flamengo basicamente amargou o chinelinho lá ele já tava com um problema de lesões entendeu voltou da China que é um futebol horroroso só tu ouviu o Alain que voltou da China até hoje não conseguiu jogar futebol direito então por mais ter sido cruel o Fluminense não ter aceitado a volta do Conca racionalmente foi correto é triste eu ter que falar isso mas é verdade poderia ter feito um jogo de despedida eu acho faltou isso na minha opinião concordo o Conca tava bichado já tava fodido concordo pois é pois é eu despedi eu tô fredo ninguém galera lembrando que o treinador do Flamengo fez uma retrada fodida e ficou difícil pra retrar mas temos time pra vencer o próximo jogo ia ver o teu placar cara mas a retranca deles era penetrado se fizesse as alterações corretas dava pra tentar empatar é claro antes de o Luiz fazer o que ele fez ele está mandando bola pra gente toda hora pois é toda hora a alfaga dele é uma mãe o treinador se quer ser campeão tem que saber mexer no time quando o treinador adversário faz a mexida o problema é que dessa vez o Luiz mexeu antes aí deu a bola pro cara fazer o que ele queria o Vitor Pereira mexeu depois que o Luiz mexeu então o Vitor Pereira ajustou a estratégia a estratégia do Luiz entendeu essa que sai merda o Vitor Pereira ele arrumou o tempo pra não perder cara ele arrumou o tempo pra não perder e enganou o jogo pois é mas ele arrumou pra não perder pra não perder exatamente se fosse 0x0 tava ótimo pra ele vou colocar o treinador de castigo no canto da sala ai Denis Diniz me chamar no Flore também acho acho que nosso maior foco para o Flore vai ser o Diniz na beira do campo cara é foda sem ele vai ser foda mas se ele montar o time que tem que montar que é o que eu já falei a gente vai falar um pouco sobre isso né eu acho que esse time joga sozinho cara e ai a questão das mudanças infelizmente o Eduardo Barros vai ter que vai ter que segurar a onda se ele tiver que mudar ele vai ter que fazer por ele aguardemos já que falam que o Diniz ele é meu perfil pra título se é o Diniz é pois é eu não escorro pra caraca por mim né porra eu acho que não é uma excepção não eu também acho que não cara porque ninguém depositou porra depositou expectativa quase nada não porque eu sabia que ele vinha de se tivesse uma sequência não ia ter sequência nenhuma assim ele não entra também não faz por onde mas também não tem uma sequência de caralho jogando mal pra caralho é que nem vai jogar só não faz problema do Alan agora eles têm já pra cá tem o Lelê é isso aqui o problema do Alan é isso aqui ele foi um mau negócio não é que ele voltar tenha sido um mau negócio pagar o que o Fluminense tá pagando pra ele é um mau negócio porque ele tá ganhando o salário do Fred porra pelo menos é o que a gente sabe ganha o salário que o Fred ganhava essa é a merda ele é um bigode que a torcida gosta infelizmente é isso hoje por isso entendeu é triste mas é verdade mas cara foi aquela coisa a gente achou que poderia dar certo o problema é que o investimento foi muito alto mesma coisa do William Bigode realmente pode ser até que ele seja dispensado eu acredito que isso pode acontecer se ele não for aproveitado Daniel o Humberto perdão o Humberto sempre foi sempre vai ser foda jogar contra a abdressa são 12 contra 11 tem que fazer 2 por valer 1 sempre foi assim por isso que a gente não pode perder chance porque a gente sabe que vai ter um impedimento vai ter uma falta vai ter um gol anulado então tem que fazer mais não tem jeito pode falar por isso que eu botei lá no nosso grupo lá hoje de tarde o lance até a foto do cano sendo puxado cara a gente sabe que sempre tem dificuldade com a arbitragem a gente sabe que a arbitragem é tendenciosa o VAR não funciona com a gente qualquer lance contra a gente o juiz manda a mão no ouvido mas a favor passa abatido porra aí quando no sorteio no sorteio que é para retar o repensador de fluência está lá alguém o cara fica fazendo sabe um vídeo lá para o TV sabe não é que eu não quero fazer uma crítica nenhuma a gestão não está até porque está fazendo um ótimo trabalho mas cara tu tem que se fazer presença cara tem que estar presente ali perto dos caras tem que ficar colado ali não pode se afastar porque vão te fuder se você ficar longe irmão tem que se aproximar tem que ser visto quem não é visto não é lembrado é isso aí o Leo Prato mandou duas perguntas eu acabei de juntar duas pautas em uma por causa do nosso tempo amigo vocês tiram quem do time para amassar o seu titular hoje não precisa porque o Martinelli está fora e ele vai manter o Kiano porque ele é teimoso mas seria o Kiano para mim e amigo vocês gostaram do nosso zagueiro fez até bom vamos falar disso agora Léo vamos pegar a parada aqui e usar a pauta a pauta junta a gente já falou um pouco do Marcelo mas vamos falar de forma mais concisa a estreia do Marcelo com a camisa do Fluminense foi positiva o Vitor Mendes mais uma vez entrou bem ainda fez um golaço enquanto o Manuel não volta consolidou seu lugar no time e aí vou deixar o Beto falar Beto Vitor Mendes e Marcelo positiva a entrada dos dois? Marcelo eu já falei muito positiva não só por causa do passe pornográfico que ele deu mas ele em campo é outra parada as atenções se viram para ele é muito importante e jogou bem a tramarcação a tramarcação orienta os colegas os companheiros enfim e o Vitor Mendes eu há algum tempo eu já pedia para ele escalar o Vitor Mendes no lugar do Manuel enquanto o Manuel estava machucado eu ouvi falar que o Manuel poderia até já de repente jogar o Flófuro não sei se procede não sei se vai dar tempo mas é sinal de que ele já realmente já está bem próximo de voltar mas o Vitor Mendes já podia ter sido aproveitado antes porque quando ele entrou lá com a última reserva no estadual ele não foi mal e porra para aturar o Felipe Melo fazendo lambança melhor o Vitor Mendes entrou bem seguro fez um bonito gol enfim gostei da estreia da atuação do Marcelo da entrada do Marcelo gostei do Vitor Mendes e acho que a gente está no caminho voltamos a ter jogada aérea também né Deco ainda tem essa o Nino voltou a se apresentar bem de cabeça agora o Vitor Mendes mostrando porra o gol que ele fez foi bizarro tudo bem que ele apareceu sozinho mas porra a cabeçada dele foi um tiro foi o famoso golaço de cabeça o que você acha da estreia do Marcelo e dessa entrada virtuosa para mim do Vitor Mendes além de o cara ser um zagueiro de origem que isso dá um pouco de noção de marcação o cara tá o cara é novo é alto cara assim cara se você pegar um carioca até quando o Felipe botava time misto reserva ele jogava ele jogou bem cara assim não foi mal muito pelo contrário quem foi mal foi o Braz e o Braz veio titular como o Manuel se machucou ou seja cara meritocracia Diniz porra quem não tá bem o cara e o detalhe o cara foi bem na medida do possível e tem a chance de entrar o que o Diniz faz bota o Felipe Melo ou recua o André que porra maluco você não motiva o teu jogador não você desmotiva o cara a querer correr atrás dessa forma se eu fui bem na medida do possível novamente a melhor oportunidade que você tem é você botar um volante ali ou você pede pra trazer um jogador como o Thiago Santos e o que você reforça na entrevista quando vai justificar a vinda é porque também sabe jogar de zagueiro cara o Victor Mendes tá no pé então porra cara assim por isso que eu falei eu gostei muito do gol dele ontem assim cara ele pode vir a jogar até mal mas cara meu irmão o cara é forçando o cara de zagueiro formado machucado joga nele cara é o certo irmão e vê que o bicho vai dar você pode ficar inventando o Felipe Melo não tem mais condições de ficar correndo lançamento longo do Felipe Melo é muito foda mas cara não vai dar vai ficar lançando todo o jogo vou botar o Felipe Melo porque a arbitragem conhece ele vai intimidar muito pelo contrário já vou marcar ele qualquer jogada dele é amarelo sabe que ele vai dar o cartão que ele tomou pra mim não era pra cartão a foto que ele tomou pra mim ele tomou muito mais que o Felipe Melo exatamente cara assim essas parágrafas tem que ver o Diniz cara porque você meio que auto-sabota inconsequentemente não se sabota faz o simples faz o básico básico Victor Mendes no mínimo Alexedo no meio e Martão na esquerda que vai ganhar sobre o estádio mas é um básico faz o básico parece pra gente que isso é realmente o que tem que acontecer né assim o Victor Mendes é estranho porque é o seguinte ele tá treinando com o time desde a pré-temporada porra então dos zagueiros que estão no elenco hoje por exemplo Manoel voltaria mas porra Manoel vai voltar agora a jogar já encara uma final de campeonato faz algum sentido isso entende a gente pensar a gente tá voltando já vai voltar a chance disso estavam falando que seria possível será? mas eu acho eu acho eu acho temerário eu acho que não seria o melhor fazer isso entra contra o Paysandu por exemplo na Copa do Brasil eu acho que seria um jogo melhor pra ele voltar e o David Braz já vem mal há algum tempo porra jogos do Carioca você via ele mal cara então porra o problema do Diniz é que pra algum jogador algumas posições pra ele na antiguidade é posto pra outras o meu peixe entra primeiro né tem gente que chega e joga o Piranhas chegou e jogou Giovanni chegou e jogou esse Thiago Santos chegou e já entrou porra porra né e tem jogadores que precisam ser mais testados os caras que eles podem substituir tão mal e o Diniz insiste o cara que tá mal insiste em improvisar o outro cara que tá mal também sabe essas porra que que motivam os críticos do Diniz e eu tenho que dar razão né infelizmente tem que dar razão quer falar Beto Beto não então vamos seguir né os comentários dá vergonha meu eu não falei muito sobre o Marcelo né gente cara o Marcelo obviamente não ia fazer uma partida digna de Real Madrid a gente sabe né ele não é o mesmo jogador mas ele é foda pra cacete ainda né ele mostrou isso ontem com a qualidade que ele tem e é aquilo que a gente tava falando ele divide as atenções ele preocupa a marcação e aí não fica só cano o Ares e Ganso ainda tem o Marcelo também jogadores ofensivos que preocupam a marcação né e ele divide a responsabilidade de criar então agora você tem o Ganso pra criar e o Marcelo ali se juntando a ele e o Ares que já tinha obviamente essa coisa da criação também né se movimentando então você tem mais jogadores com qualidade isso pra burlar defesas é essencial então é essencial você ter jogadores dessa qualidade tá então pra mim ele é no próximo jogo ele já tem que se atuar é o que eu acho a gente vai falar sobre isso eu acho que vai ser mas vamos ver o Daniel Soudis o auxiliado o Diniz é psicopata que nem ele isso que eu acho que eu nem tinha visto o Léo Prato fala é só pra lembrar cara não precisa me lembrar não eu já sei que é o é o Uro Bruno Arleu de Araújo o próximo já ouvi falar que ele é tricolor mas cara pouco deveria importar todo mundo tem um time cara mas isso aí pouco deveria importar né infelizmente não é assim que funciona mas cara eu já falei eu prefiro falar de arbitragem depois do jogo falar antes ah vai ter cara a gente não tem como adivinhar cara então eu prefiro seguir essa linha e se acontecer alguma merda eu falo antes eu não vou falar e se acontecer isso vai ficar nosso favor porra cara enfim mas pra mim final de campeonato da Ferre tinha que ter um hábito de fora eu acho eu vou fazer isso se você quiser isso cara você automaticamente você desmerece a sua entidade cara mas a entidade me desmerece o tempo todo porra mas a Ferre faz isso como ninguém desmerece ela é perfeita mas isso só incomoda nós torcedores o Fluminense sabe disso o Vasco sabe disso o Flamengo sabe disso mas o Flamengo sabe disso eles só reclamam depois o Manoel de iniciar o campeonato ninguém reclama ele tem cara de satisforção toda a gente que se importa com essa merda a verdade sem querer alongar a verdade é que nenhum dos clubes pode reclamar de arbitragem de Ferre porque na hora da votação lá pro presidente da Ferre todo mundo vota na porra do Rubinho o Fluminense vota o Flamengo vota então vai reclamar na cara do caralho é isso então assim o que eu digo os eleitores do Mário Bittencourt é que tem que cobrá-lo porque eu não elegi eu posso cobrar mas não tem o mesmo peso da massa que o elegeu então os eleitores tem que cobrar o presidente pra ele ter uma postura adequada nas próximas votações porque claramente os interesses da Ferre não batem com os interesses do Fluminense há mais de uma década brincando aí há mais de uma década entende mais mais até isso enfim é mas assim nem querer tirar o peso disso mas assim eu acho que essa parte dos eleitores do Mário Bittencourt essa coisa até passou já hoje o Mário não pode ser assim não não pode ser assim não é cara ele tá fazendo um bom trabalho pode eleger e afoda-se entendeu não tem que cobrar claro que não claro que não concordo concordo mas assim não dá pra porra assim ele tá fazendo um bom trabalho porra tamo junto mau trabalho foi o que elegi não não essa seara não sai o problema o problema é que tanto na política do clube quanto no do país cara quem vota quem vota pode ver o cara fazendo merda vai arrumar um jeito de passar um pano não vai cobrar o cara ó eu votei em você pra fazer isso e isso e você está fazendo isso e isso você não está comprando o que você prometeu você ganhou meu voto com a sua promessa dificilmente você vai ver alguém cobrando quem ele votou só cobra o candidato que não foi votado é isso que é foda é isso que tem que acabar eu votei no Maricu mas o Maricu é um príncipe o príncipe é o caralho tem que ser cobrado não 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 eu tô certinho eu tô certinho vamos lá o então falou o Flamengo vai ter treta cara espero que não espero que está errado espero que o Fluminense jogue pra vencer até o árbitro é como eu falei no primeiro jogo tinha que jogar pra vencer até o árbitro não abriu o placar não aproveitou as chances não fez o que tinha que fazer o árbitro decidiu o jogo no segundo tempo é isso o o o o o o o o o falou tudo Felipe Melon pegou um cartão amarelo pelo histórico dele porque o árbitro conhece ele porque o lance não foi pra amarelo é exatamente isso é mas o 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 foi foi escolhido pra jogar achando que ele poderia intimidar o árbitro pelo contrário né pois é pois é ah Denis David Brazio horrível você aqui vamos aí vamos aí Daniel estamos acabando estamos acabando já amanhã é feriado Daniel não começa não irmão fica aí nessa parada aí o cara tem que correr assim no feriado de repente é religioso cara não tem nada amanhã é feriado ah porra Denis boa noite Daniel e vamos para a última pauta tá aí tá acabando já Daniel fica isso segue esse rabo aí com o pai expectativa não tinha como ser outra pauta né expectativa pra partida final do Carioca né qual o sentimento de vocês ficou um sentimento de que ele tem um amplo favoritismo pra ganhar o título óbvio né por causa da vantagem e também pelo fato de parecer que o Diniz não conseguiu arrumar soluções contra o Vitor Pereira isso pra mim é que foi mais incisivo não tanto o Clacar mas o fato de eu não a gente não conseguir ter confiança de que Diniz vai arrumar soluções pra tática do Vitor Pereira que é o que chamou mais atenção pra mim o que que vocês acham vocês concordam com isso e como você ou não ou como e como vocês escalaram a equipe para o embate final Beto mas eu posso discordar falou ou não tranquilo pode porra deixa a culpa cair pra mim Beto porra menininha porra eu acho que assim essa questão que tu falou de como o Diniz vai reverter essa situação da tática eu não acho tão complexo por quê? eu posso estar falando merda já é comum mas por quê? se a gente fizesse aquele gol com áreas no início do Fla-Flu talvez essa tática mais reativa do Vitor Pereira não atrapalhasse tanto o Fluminense se a gente fizer os gols se a gente converter as chances que a gente vai ter não vai atrapalhar tanto então acho que assim o Vitor Pereira não deu um nó tático no Diniz porra ele jogou reativo e soube aproveitar o contra-ataque mérito do Vitor Pereira não acho que jogou como um time pequeno jogou no contra-ataque isso é tática isso daí é esquema é tática é pensamento é e tá tudo certo é jogou como o Bata Fogo jogou com a gente e deu certo também então ok agora se a gente fizer os nossos gols se a gente aproveitar as nossas oportunidades a gente vai desmontar isso aí e aí eles vão ter que vir enfim você perguntou foi em escalação né é como é que você escalaria a equipe o mesmo time de ontem sem o Felipe Melo obviamente talvez eu botaria mesmo o Bruno alguma coisa esqueci o nome dele o Matheus como é Vitor Vitor Mendes botaria ele e o resto a mesma coisa acho que o time jogou muito bem se comportou muito bem e acho que dá depois vou falar nos bagulhos finais lá vou falar acho que é perfeitamente possível apesar de ser muito difícil e a probabilidade é maior para o Flamengo obviamente hoje eu costumo falar que o Flamengo não existe favorito mas hoje eu posso falar que tem um favoritismo que é de cada vantagem mas é muito difícil a gente tem que ir para o Maracanã já sabendo que bem possivelmente a gente vai voltar sem o título mas sabendo que é possível fazer ter uma noite heroica épica e voltar como grande campeão no domingo eu vou fazer uma pontuação que é o seguinte no primeiro tempo eu concordo com o que você falou mas a partir do momento que o Diniz mexeu o Vitor Pereira mexeu a reboque ele fez alterações que definiram a partida sim claro que obviamente o juiz evitou que a gente reagisse porque ele não expulsou o jogador deles e não não deu uma vantagem que a gente teria para a gente poder reagir depois do 1 a 0 e o Vitor Pereira se aproveitou disso dessas circunstâncias isso é inegável na minha opinião pelo menos o Diniz fez mexidas que foram arriscadas fez mexidas que talvez ele não precisasse fazer ainda porque o jogo estava 0 a 0 ele não precisaria por exemplo tirar o Keno para botar o Pirani que foi o que ele fez talvez ele não precisasse poderia até manter o Keno mais um pouco ou botar o Lima se ele quisesse realmente compor ali no meio de campo mas o que faltou para mim foi isso ele reagir ao que o Vitor Pereira fez depois ele não conseguiu reagir adequadamente então assim eu acho que o Vitor Pereira ele vai tentar uma retranca com o Flamengo ele vai tentar jogar que nem time pequeno com o Flamengo não de forma só reativa como ele fez não eu acho que ele vai fechar a casinha legal que nem ele já fez com o Corinthians o Corinthians ele já fez isso agora se a pessoa deles vai aceitar ou não são outros eu já acho que ele vai surpreender eu acho que ele vai surpreender acho que ele vai acho né enfim porque ele sabe que se jogar de novo muito para trás a gente pode não perder as oportunidades como perdendo no primeiro jogo então eu acho que ele vai vir uns 10, 15, primeiro minuto para cima do Fluminense para tentar fazer logo um se fizer realmente vai ficar foda eu acho que ele vai dar uma de maluca nesse jogo aí é vamos ver porque a defesa deles é uma água e se ficar exposta a chance de a gente fazer gol nele de primeiro é grande também Céculo, desculpa acabei te cortando mas quais são suas impressões cara é assim eu concordo com o Beto ele pode tentar surpreender mas acredito que vai jogar no contra-ataque ele não vai mudar a forma ele não vai mudar a forma de jogar ele vai insistir jogar no chutão e tentar usar velocidade contra a gente que realmente o Messi hoje tem uma limitação e se recompor que era o forte do Diniz hoje o Messi tem uma limitação de se recompor ele vai meio que lento ou vai torto pode dizer o Messi volta meio torto o Messi não estava voltando em linha como voltava antigamente eu acho que o Vitor Pereira vai tentar fazer dessa forma ele está pouco se lixando no elenco que tem se é caro se o Flamengo jogava ofensivamente ele quer resultado se para ele o resultado for jogar defensivo ele é defensivo ele quer ganhar porque ele não deu porra de você agora pois é está pressionado exatamente ele pode tentar iniciar aquela correria que comece o jogo aquela correria para tentar pegar a bola primeiro espetar o Flamengo você vai jogar retrancado você já tem que pegar a bola se a gente começar a sair da bola espetar ali ou o Flamengo começar a sair da bola você está roubado e vai espetar você já tem que começar a espetar já no início que é a estocada que vai ditar o jogo cara, é assim é tudo ou nada é tudo ou nada ir para dentro é, mas com atenção porque o contra-ataque dos caras é meio perigoso porque tem jogadores de qualidade tem o Arritor Lucas que é o cara veloz sobre o último Flaful cara, assim eu não tiraria o Keno o Keno foi uma partidária porque foi mal mesmo mas eu não tiraria o Keno porque você prende automaticamente o lateral você não vai deixar o Keno sozinho tanto que o Keno o Keno conseguiu armar o amarelo para eles porque abriu demais o Keno na coelheria pegou a bola tomou uma foto amarelo cara, se o Ayritor Lucas vai ser a força ofensiva deles mete o cara nas costas do Ayritor Lucas eu quero ver ele avançar assim não vai avançar cara e o Ayrton estava cansado cara estava morto o Ayrton ele não queria dar um arranque então o Ayrton Lucas ficou tranquilo se o Samuel Xavier muito bem lembrado pelo Beto que não sai marcar definitivamente ele deixa buraco que não vai marcar eu acho assim se você botar nas costas do Lacerra do Flamengo não vai vir igual o Malu quando veio no jogo passado não vai vir mesmo cara vou falar um negócio rapidinho eu vou na contramão da opinião de um monte de gente nessa eu estou com o Deco eu acho que o problema do Keno não é exatamente o Keno eu acho que o Fluminense ainda não aprendeu a jogar com o Keno eu acho que o Keno pode ser muito útil mas o Fluminense não está sabendo jogar com ele ali então eu não sou adepto de um 11 apenas né eu acho que o time ele tem que mudar de acordo com a característica do adversário se o Flamengo não estivesse com essa estratégia defensiva e já tivesse não tivesse mostrado para mim ainda essa jogada de contra-ataque que eles têm eu preferiria o Piranha no lugar do Keno mas dessa vez eu tendo a concordar com vocês porque o Keno segura as investidas principalmente se o Diniz abrir dois pontas para segurar os laterais com essa função de segurar os laterais e aí você vai ter uma preocupação a menos eu preferiria preencher o meio campo num jogo em que estivesse 0x0 a gente não tendo a desvantagem que a gente tem para a gente poder controlar melhor os volantes combaterem os laterais adversários a gente tem um meio mais sólido mas não é o caso a gente precisa ganhar o jogo então para a gente manter uma efetividade no ataque e ao mesmo tempo ter combate prender os laterais eu acho que o Keno vai ter que ser usado sim para esse jogo mas por exemplo próxima partida faz Sandu eu não colocaria o Keno entendeu eu já começaria a usar o Piranha para ver se ofensivamente ele consegue render alguma coisa eu acho que falta minutagem para ele para ver se ele vai ter fazer alguma diferença para o time já que o Keno claramente só joga isolado não tem movimentação talvez o Piranha tenha fala em off aqui deixa eu fazer uma crítica pontual aqui para você ninguém duvida da sua capacidade da sua inteligência mas cara desculpa mas embate derradeiro é sacanagem bota o bagulho moderno aí embate derradeiro é espilágio o que eu posso fazer é porque eu já tinha usado final olha só eu já tinha usado partida final eu cheguei a escrever partida final para partida final embate derradeiro sabe o que eu botei porque eu posso porque é português está no português eu posso usar foda-se ah porra embate derradeiro não entendeu volta para a escola foda-se ah ele está usando meninas meninas não pode usar embate derradeiro isso aí eu nem vou discutir porque eu posso falar sobre isso você não vamos lá Denise Gomes não disse que eu posso falar apoiando não falei nada disso falei que eu posso falar entendeu Denise sem favoritismo são 11 contra 11 vamos esperar para ver é o Vitor Pereira foi estratégico estou duas semanas exatamente o que eu penso sem Felipe Melo sem Keno sem David Braz sem Felipe Melo sem David Braz eu espero eu espero que sim o Keno eu acredito o Keno eu acho que vai estar não adianta a gente espernear Léo Prato amigos a expectativa para o Flaflor de uma vitória se o time conseguir fazer as ruas não vai ser fácil mas nosso maior desfoque vai ser na beira do campo sem a gente cobrando o time para jogar porque auxiliando a mesma coisa espero que o time jogue por ele como se ele estivesse ali cobrando o time já joga muito o jeito dele mas vai fazer falta sim com certeza claro sempre faz o Humberto Patinho Fábio Guganino Vitor Mendes Marcelo André Alexander Ganso Lelê Kano e Alex o Lelê está se destacando nos treinos mas eu não sei se ele já tem entrosamento para sair de titular seria uma opção interessante eu gostaria de ver sabe por que era uma boba para o Lelê? só por um motivo com o Lelê jogador tem fase e a boa fase é foda mas o Lelê não pode jogar o Carioca cara é não sim claro não é como do Brasil não é como do Brasil mas se você tem como botar cara o cara tem que ir para porrada de gol do Carioca seria mais um jogo do Carioca e nem esse gol também então mas a ideia a ideia a ideia dessa formação do Humberto Betinho funciona ali mas com o John Kennedy o problema é que o John Kennedy não joga há um tempo para o Fluminense entrar no final vai entrar dificilmente vai meter um gol não dificilmente ele vai entrar de titular essa é a minha bênção João de Deus mas eu acho que ele entra acho que ele acaba entrando porra de boa irmão não quero nem pensar nisso para o John Kennedy entrar é porque o bagulho está zedado irmão não quero nem pensar nisso não quero nem pensar nisso olha o Thaís Gesevedo esposo do Renan fala o Thaís Renan o trio Renan Villela aqui seremos campeões do MIG está inscrito se o time de John você vai titular sem o Felipe Melo e sem o Samuel Xavier ele não pode jogar sem o Samuel Xavier e sem o Diniz enfim é sem todo mundo e recado de finais chegou vamos lá eu ia deixar para falar do jornalista depois eu vou falar agora porque eu quero falar do Flávio tem um todo mundo conhece o Bruno Formiga ele falou eu gosto dele mas ele falou que não dá para ganhar não dá para o Fluminense ganhar Libertadores com o Cano fazendo todos os gols ah caralho quando é o Fluminense inventam mil argumentos para criticar meu irmão o cara está fazendo gol para caralho o cara tem mais gol do que jogos não pode ser campeão com ele fazendo todos os gols ah vai se fuder vai se fuder todo a respeito Bruno Formiga que tivesse respeito mesmo com a Formiga dá licença porra não pode ser campeão com o Cano fazendo todos os gols ah vai ficar no seu cu o Gui foi o campeonato da BK2 com o Luan fazendo gol é para ter que tomar aquele gol porra sobre o domingo cara o Flamengo botou reservas ontem isso aí ele está respeitando o Fluminense ele não está só se poupando não ele está preocupado com os jogos domingo porque ele tem dois a zero de vantagem mas está preocupado em perder o título porque sabe que nós jogamos um futebol melhor hoje tá nós jogamos um futebol melhor hoje então ele está preocupado isso se chama respeito isso é ótimo para a gente e nós temos que encarnar isso aí é muito já falei um pouquinho disso vou falar só mais um pouquinho é muito difícil gente não pensem que o Fluminense vai dar espetáculo vai golear claro que pode acontecer mas vai preparado para dar merda vai preparado para dar merda porque como diz o nosso amigo Villela se der bom a gente vai ficar insuportável é possível reverter é possível reverter é difícil para caralho mas é possível reverter vamos acreditar quem puder ir ao Maracanã vá ao Maracanã é cara vamos apoiar provavelmente a gente vai ser maioria eu espero que a quantidade de pessoas que tem de tricolores que estão desistindo de ir por causa da primeira derrota tenha sido pouca então espero que a gente possa ser maioria que empurra o Fluminense que ajude o Fluminense o Fluminense precisa da gente o Fluminense precisa que a gente dê a mão para ele e vai ao Maracanã vai jogar com ele é guerra no bom sentido obviamente e vamos vamos preparados para tudo e que o Fluminense possa vencer que Nelson Rodrigues que o Papa João Paulo II que todo mundo possa nos abençoar os vivos nas suas casas os moros na sua toma aquela babazana toda e que a gente possa fazer um grande jogo ter um grande resultado um grande cara um grande título vai dar uma moral do caralho para esse time para seguir na Libertadores na Copa do Brasil para começar o brasileiro e para o Diniz também que o Diniz merece é isso voltamos aí na segunda-feira provavelmente para fazer o pós se Deus quiser com a faixa de bicampeão carioca forte abraço saudações e isso aqui a Fluminense para caralho tem que respeitar é isso 3 a 1 domingo e 4 a 3 nos pênaltis Deco recado de finais cara eu não vou chutar para cá eu simplesmente quero ganhar não importa como quero ser campeão quero ser bicampeão cara assim quero revistir esse placar porque assim pelo trabalho que o Fluminense vem fazendo todo o trabalho do Diniz a dedicação dos jogadores cara merece o carimbo de campeão porque foi questionado quando perdeu o Volta Redondo mas aquela partida de 7 a 0 contra o Volta Redondo foi uma partida louvável e não pode terminar o campeonato sem o título sem botar a faixa o que o Beto falou galera vá com o Maracanã preparado mas vá com a cabeça positiva dá para reverter quantos processos você viu de 4 a 0 em final 4 a 1 3 a 0 cara é futebol parceiro futebol pode acontecer mas pode até perder mas que a mais porra fazer 3 a 0 não é difícil que a mais de que estão eles estão preocupados a lógica de qualquer qualquer situação que o Fluminense se encontra hoje me deu o contrário se poupar o time ontem e o Fluminense é titular mas foi o contrário foi eles que botaram reserva então a preocupação lá é maior que a nossa então isso mostra que a gente tem capacidade de reverter e vamos reverter quando acreditar que a gente vai reverter essa porra e vai cair na Páscoa vai ser chocolate isso é isso que eu estou dizendo a gente vai ser campeão vai confiante mas vá mesmo não fica com medo e a gente vai ser maioria sim porque o Fluminense é a torcida dos momentos mas o momento ruim onde a mais aparece vai ser campeão vai por mim pode escrever o que eu estou te falando galera a gente alongou bastante aqui mas a live foi bem interessante para ver o produtivo se você está em dúvida se vai ao jogo ou não escrevi eu não sou nenhum Nelson Rodrigues obviamente mas eu escrevi uma coluna que eu achei relativamente inspirada claramente eu falo bem do meu próprio trabalho mas eu achei relativamente inspirada se chama não entre parênteses vá ao jogo se você quiser tirar a sua dúvida se você vai ao jogo ou não lê essa coluna está lá na página do Trio Raiz foi escrita segunda-feira de manhã mas eu saio daqui eu me despeço com as palavras do gênio do Nelson porque quando o Fluminense precisa de número acontece suave milagre os tricolores vivos os doentes e mortos aparecem os vivos saem de suas casas os doentes de suas camas e os mortos de suas tumbas e certamente para comemorar um título salvações tricolores até a próxima voltaremos aqui com o título com certeza valeu